Aqui ó, é o edifício que nós vamos morar, a mamãe saindo pra te levar, tá vendo? Ela vai entrar no carro, ali a nossa casa, ó, partindo. Chegamos a maternidade, a mãe está descendo do carro, vem direitinho, e agora nós vamos junto com ela, para dar a entrada. Pegou a guia? Pegou a guia de internação? Então, agora vai até na porta. A mãe já esqueceu a guia. Aqui é a Santa Casa Vilhombrina. Dá um tchauzinho pra nós. Bom, estamos aqui no quarto, na expectativa do nascimento. Já já nós vamos para o centro cirúrgico, esperar o neném. Nasceu a mulher e vai ficar tão grande. Ah, a bonina, a tia Sônia, o aparecido, a avó, a expectativa do pai, a ansiedade do pai, a avó, a curiosidade da tia, a curiosidade da tia. Vamos mostrar a roupinha. Vamos mostrar a roupinha. Emeliana Santaella. Vamos ver a roupinha do neném. Na mão do pai. Roupinha. Cacadorzinha. Modes. Modes. É Modes aqui ou de fralda? Modes é fralda, não é Modes, não. Está chegando a turma do Fini Fini. Mais dois. Ráio ali. Que bonitinho. É. Obrigado pra ele. Cê, tu, velho, 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 velho. É a igreja. Vai fazer o cabelo certinho. É a igreja. É o terceiro pessoal. Machulando, é. Machulando. Não, acho. que macho vai comprar um autorama o autorama que vamos você foi conferindo e agora eles vão ter esse carrinho de andar se eu não queria um salão é a melhor coisa que tem você acha que está no sorriso do pai e o pai o 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 roberto direção o 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